Muito boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o Bruno Chaves Animais. Vou fazer mais um vídeo da minha coleção de animais, e essas são os animais marinhos do tubo oceano da empresa Safari. Mas antes de mostrar a minha coleção, gostaria de pedir, por favor, quem puder me ajudar, se inscreva e se torne membro do meu canal. Então vamos começar a ver a minha coleção. Aí como vocês podem ver, estão os animais marinhos do tubo oceano da empresa Safari. Essas miniaturas foram lançadas num tubo de plástico pela empresa Safari. São duas espécies do total, mas aí são 14 miniaturas, pois duas delas já eram repetidas. Essas miniaturas consistem em várias espécies de animais marinhos, como invertebrados, peixes, pinguim, tartaruga marinha e mamíferos marinhos. Então vamos começar a ver a minha coleção. O primeiro que eu vou mostrar aqui vai ser esse polvo, que é do Filo dos Moluscos, classe do Cefalópodes e Ordem Octópodo. Essa miniatura aqui é bem detalhada. Dos invertebrados aqui, por fim, vou mostrar essa estrela do mar, que é do Filo dos Equinodermos, classe asteroide. Assim como o polvo também é bem detalhada, bem texturizada, bem cientificamente correta. Agora eu vou mostrar aqui os peixes. O único peixe ósseo, ou esteícte, aqui dessa coleção, é essa moreia verde. Essa miniatura aqui é bem detalhada, bem cientificamente correta. O nome científico da moreia verde é Giminotorax furibris. Pertence à Ordem dos Anguiliformes. Agora eu vou mostrar os peixes cartilaginosos, os Condrictes. Aqui da arraia, a única arraia aqui dessa coleção, é essa arraia águia. As arraias são da super ordem, bateu a ideia. As arraias águias têm esse nome devido aqui o formato das suas nadadeiras peitorais. Aí tem várias espécies de arraias águias e de vários gêneros. São da Ordem dos Milhobateformes. Aí dentre os gêneros tem os Milhobates, Aetobaros, Aetomileus. A mais famosa das arraias águias é a arraia águia pintada, Aetobaros Narinari. Aqui, olha como essa miniatura é bem detalhada. Aqui as guerras. Agora, continuando com os peixes cartilaginosos, temos os tubarões, que são da super ordem, sei lá, que morfa. Esses aqui são os tubarões martelo, são dois. São da Ordem dos Carcarriniformes. Aí tem várias espécies de tubarão martelo. Eu não sei qual é a espécie, essa aqui foi inspirada, mas é do gênero esfirma. Aqui, olha como essa miniatura é bem feita, bem detalhada. Curioso que são dois, são dois iguais. Veio dois na época que eu comprei. Mas eles são iguais. Agora eu vou mostrar aqui o outro tubarão, que é o tubarão-tigre, também da Ordem dos Carcarriniformes. O nome científico do tubarão-tigre é Galiocer do Cuvier. Essa miniatura também é bem feita, também é bem detalhada. Olha como essa miniatura é bem detalhada. E assim como o tubarão-martelo, também são dois. Agora eu vou mostrar aqui a tartaruga verde, cujo nome científico é Quelonia Midas. Essa miniatura é bem detalhada. Que é o casco dela, os detalhes. Essa miniatura tem uma curiosidade, tem uma versão dela maior, em tamanho maior. Essa daqui, olha. Essa aqui é bem mais detalhada que a versão do tubo. E agora eu mostro aqui o pinguim imperador, cujo nome científico é Aptenoditis forsteri, é uma espécie da Antártida. Pertence ao Ordem dos Isfeniciformes. Também é bem detalhado, aqui a textura simulando as penas. Assim como a tartaruga marinha, aqui é verde, esse pinguim também tem uma versão em tamanho maior. Esse daqui, olha. Claro que, assim como a tartaruga, ele também é a versão maior, é bem mais detalhada comparado à versão em tamanho menor. E por fim, agora os mamíferos marinhos. Começa aqui, eu mostrando o leão marinho da Califórnia, cujo nome científico é Zalophus californianos. Pertence ao Ordem dos Carnívoros, família Otaride. Essa espécie vive na costa oeste da América do Norte. Aqui, olha como essa miniatura é bem detalhada, é bem feita, é bem texturizada. E por fim, um dos mamíferos marinhos, agora os cetáceos, que pertencem à Ordem Artiodáctila, ou Cetartiodáctila, dependendo do autor. Vou começar pelos Odontoceti, que são os tendentes. Aqui é o golfinho, nariz de garrafa, cujo nome científico é Turcioptes truncatus. É uma miniatura muito bem feita, apesar de simples. E também do Zodontoceti, aqui, olha, Cachalote, cujo nome científico é Physeter macrocephalus. Essa miniatura aqui também é bem feita. Inclusive, o Cachalote é o maior dos Odontoceti, dos cetáceos com dente. E o último aqui dos cetáceos, agora é o Michi 7. É a baleia Jubarte, cujo nome científico é Megaptera nova angliaia. Essa miniatura também é bem feita, também é muito bem detalhada. Bom, gente, isso é só. No futuro, eu posso fazer outros vídeos com outros tubos de miniaturas da Safari. Posso fazer outros vídeos com animais marinhos. Posso fazer vários vídeos com essas espécies aqui que eu apresentei. Eu mostrei a versão da tartaruga marinha e do pinguim, mas outras miniaturas aqui dessa coleção também têm versões maiores que eu posso mostrar em vídeos futuros. Bom, gente, isso é só. Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Tchau, tchau, tchau.